Você sabia que no dia 25 do 5 foi o dia da indústria? E tomando esse gancho, iremos abordar como funciona uma organização industrial. Nossa análise será dividida em três partes, contemplando primeiramente precificação, onde discutiremos alguns conceitos como sensibilidade de demanda a preços e custo marginal. Já o segundo tema serão as estratégias de competição, onde discutiremos as variáveis que as empresas utilizam para competirem uma com as outras. E por fim, discutiremos a organização propriamente dita de uma empresa. Comecemos então pela precificação da indústria. Já se perguntou por que o preço dos produtos é diferente do inspirado da teoria microeconômica tradicional? Bom, pela teoria microeconômica tradicional, uma empresa possui como objetivo a maximização dos seus lucros, tendo como base conhecimento sobre custo e demanda. Assim sendo, foi criado um modelo que consistia em maximizar os lucros da empresa, levando em consideração o custo marginal e a receita marginal. Custo marginal é o custo que irá se gastar para produzir o que está fora do planejamento regular de uma empresa, assim como receita marginal é a receita que não está no planejamento produtivo da empresa, mas que varia de acordo com a demanda do mercado, levando assim o custo marginal a sofrer uma variação positiva também. O grande objetivo desse modelo é a maximização de lucros. Porém, esse conceito foi ultrapassado em 1929 por Howie Hitch, onde chegará à conclusão de que a melhor forma para representar o processo de decisão empresarial seria chamado princípio de custo total, que tinha como principal objetivo a definição dos preços e não da quantidade. A forma como denominaram esse modo era chamada de markup, que seria o índice de margem fixa. Esse modo utiliza o princípio do custo variável médio, e com isso terá preços estáveis, e a única coisa que geraria impacto nos preços seria a demanda propriamente dita, e não o custo variável. Já em 1946, a teoria de markup sofreu algumas críticas do economista Fritz Maclup, que alegou que quanto menos elástica for a demanda de uma empresa, mais ela pode aumentar seus lucros, tendo que ser um markup acima do custo marginal. Bom, após toda a polêmica da determinação dos preços, vamos entrar na sua discriminação. A discriminação dos preços só pode existir caso exista mais de um semelhante do produto vendido no mercado acima dos seus custos marginais, e para isso três condições são necessárias. A primeira delas é o poder de mercado. O poder de mercado é a capacidade da empresa de aumentar seus preços acima dos custos marginais. Agora, em segundo lugar, temos a capacidade de seleção dos seus consumidores. Caso o poder de mercado seja uma realidade para a empresa, e a capacidade de selecionar os consumidores ainda assim, ela não terá uma discriminação dos preços caso seus consumidores sejam incapazes de revender seus produtos. E a terceira dela é a impossibilidade de revenda dos produtos ou serviços da empresa. Além dessas três condições, segundo o Boiteux 1956, o preço deve ser proporcional à elasticidade de preço-demanda, ou seja, a demanda está ligada diretamente ao preço final do produto. Agora, se a demanda estiver muito alta e a empresa não conseguir lidar, a estratégia se utilizar é o Picloading Pricing. Essa foi uma segunda contribuição de Boiteux, que diz a respeito à teoria de preços de pico, onde o agente irá conseguir manter o custo marginal, aumentando a receita marginal. Essa teoria é muito utilizada por produtos e serviços, como, por exemplo, energia léssica ou transporte urbano, em que certos horários a demanda tem muito pico. Bom, agora que sabemos como os preços funcionam, vamos entender um pouco mais sobre o que fazer com o excedente contido nesse preço. Uma técnica que faz parte da discriminação de preços é a tarifa em duas ou mais partes, mais conhecida como tarifa em várias partes. Nela, o ofertante determina o preço em que o cliente irá pagar em duas divisões. A primeira divisão, uma taxa fixa, para ter acesso ao produto ou serviço. E a outra, uma taxa variável, dependendo da quantidade de produtos adquiridos. E para isso, foi desenvolvida uma equação representada por T, T igual a F mais PQ, onde F é a taxa do serviço ou produto, P, o preço, por unidade, e Q, a quantidade. Porém, existem diferentes condições de consumidores dispostos a pagar por diferentes preços, e por conta disso, é necessário criar um mínimo de tarifas, que consiste na mudança da equação dependendo desses diferentes consumidores, se eles estão dispostos a pagar mais ou menos, mudando a tarifa para cada consumidor, uma superior para os que estão dispostos a pagar mais, e uma inferior para os que estão dispostos a pagar menos. Isso está diretamente ligado ao excedente do cliente, tendo que permanecer sendo superior ou igual a zero para que haja a venda do produto. Outra técnica importante na discriminação de preços é o gerenciamento de receita, que tem a finalidade de gerenciar os lucros. Dito isso, existem mais duas condições para gerenciar a receita de forma adequada. Essas condições são ver se a quantidade do produto disponível para a venda é fixa, e se o produto ou serviço é perecível, para determinado tempo que ele ainda tenha valor. E como ação tem lucros, um elemento importante nesse sentido são os custos fixos e os custos variáveis de uma empresa, dando ênfase nos fixos, que devem ser maiores que os custos variáveis para maximizar os lucros. Todo esse gerenciamento implica em uma trajetória de preços até o produto parar de ter valor. Isso significa que o valor do produto hoje deve ser maior ou igual ao preço do mesmo produto vendido adiante. Para entender o tema acerca da competição, devemos primeiramente falar sobre concorrência e entrada de mercado. Para isso, devemos trazer à tona o paradigma de estrutura, conduta e desempenho, trabalhado pelos trabalhos de Maison, o que se define por uma equação. A estrutura, que é uma variável que limita e condiciona a conduta, somada pela conduta em si, que provém da estrutura escolhida, que ocasiona um desempenho, ou seja, estrutura, mas a conduta ocasiona um desempenho. Esse método procura avaliar em que medidas e perfeições do cenário afeta a capacidade das empresas de atender esses objetivos. Entendendo isso, devemos entender agora a situação dos oligopólios que se tornam um monopólio diante do mercado, que traz consigo três ineficiências. A primeira, que é a locativa, que caso haja a agregação do preço acima da margem do custo marginal, resulta em uma queda de consumo, porque está acima do sustento desejado. A segunda ineficiência é a produtiva, pois os altos lucros provocam dentro da firma a folga por parte dos flusivos e isso é produtivo, por conta de uma não necessidade de luta na presença do mercado. E, por fim, a ineficiência dinâmica, que por falta da concorrência no estado de monopólio, não existe motivação para os gastos e inovações e investimentos, o que acarreta na parada da atividade inovativa. Também devemos levar em consideração os trabalhos de bain, a qual se acercam sobre a entrada e saída do mercado, são as barreiras à entrada ou as barreiras em saída, que diferente de meios ou consideram os efeitos causais secundários dessa estrutura de conduta e desempenho. Em sequência, devemos falar sobre a vantagem absoluta de custos e a diferença de produtos. As cifras taxais no mercado possuem uma vantagem em relação às entrantes, que pode se definir por três tópicos. O acesso privilegiado a fontes de matéria-prima, a tecnologia superior e o learn-by-doin, adquirido durante o tempo de permanência no mercado, e a rede de fornecedores adquirida também pela permanência no mercado. Além disso, devemos falar sobre a diferença do produto, que pode se definir de duas formas. A vertical, que é quando os consumidores concordam que produtos são diferentes e sabem quais são os melhores, e a horizontal, que quando os produtos são diferentes e não só isso são adequados para cada um, então cada um deve entender qual é mais adequado para si. E além disso, fica a pergunta, por que os consumidores gostariam de produtos diferentes? 1. Pelo gosto, pela variedade. 2. Pela variedade ideal, a qual se acerca em qual produto serve mais para cada um, qual se encaixa melhor aquele produto, qual vai satisfazer a si melhor. Além disso, também devemos falar sobre a economia de escala, que é mais ou menos como funciona a economia das empresas nos mercados. Começando então, vamos falar sobre a economia de escala reais, na qual se resumem as economias de trabalho, que se definem pela divisão do trabalho, que permite menores custos, as economias físicas, que se definem pela indivisibilidade do capital, e as economias de reserva financeira ou estoques, que são proporcionadamente menores à escala de produção. Além disso, temos as economias de escala pecuniárias, na qual pode se definir pela barganha, procurando fornecedores por preços mais baixos, achando interesses mútuos entre empresas ou baixos preços pela segurança da empresa e do mercado. E também as derivadas de taxa de juros, na qual quanto maior a empresa, é a maior probabilidade dela cumprir o determinado empréstimo, assim resultando em menores taxas de juros. Em relação às sete similaridades de rede, devemos então dizer que isso é o quê? São os elementos-chave dos produtos, os quais, na vez do consumidor, tendo melhor as suas necessidades e explicativas. Dito isso, devemos dizer sobre dois sentidos das similaridades de rede, um benéfico às barreiras de entrada e outro contribuinte à competição. No caso do mercado de microcomputadores, o primeiro que se deve dizer é sobre o alto nível de usuários, que é benéfico para as barreiras de entrada, pois, caso haja um alto nível de usuários, e por conta da relação entre o usuário e o usuário no fornecimento de sistemas profissionais, eles precisam ser compatíveis, ou seja, a empresa precisa dominar aquele mercado para manter a sua permanência, por conta dessa relação entre o usuário e o usuário. E num baixo nível de usuários, numa situação de mercado com baixo nível de usuários, a competição é a qual é beneficiada, pois o consumidor só está interessado no que é mais atente para ele, no sistema profissional, por exemplo, que é mais atente para ele. Ou seja, é interessante para a empresa que haja licenciamento desse produto para maior número de consumidores, e não em sim a dominação do mercado. Para finalizarmos o assunto, devemos falar sobre a teoria dos mercados contestáveis, trazida por Bauman, na qual evidencia concorrência potencial. Bauman diz que o mercado só pode ser perfeitamente contestável se não houver restrições institucionais, se não houver barreiras de saída, e se há fome dominante, o monopólio, então, não reagir instantaneamente. A estratégia adotada pelas empresas diante de um mercado perfeitamente contestável é a rápida entrada e saída. É os poucos custos que tem, então, a entrada, e, então, o aproveito do lucro diante da alta dos preços daquele monopólio, e a saída antes da reação daquele monopólio, antes que o monopólio corrija os preços. E como não há barreiras de saída, não existem os sunk costs, que são as perdas irrecuperáveis. As empresas, ou seja, podem entrar e sair e aproveitar de todo o lucro, sem ter a perda da saída. E, dessa forma, Balmo também alega que a concentração de mercado não é uma condicionante. Pode existir um mercado totalmente eficiente, um oligopólio totalmente eficiente, mesmo com a concentração de mercado à tona. Ou seja, a teoria contribui de duas formas. A dissociação e a concentração de mercado é o poder de monopólio, e a identificação de barras na saída, no que se diz os sunk costs. Independente da tecnologia que adote, uma firma possui diferentes modos alternativos, tanto para desenvolver sua estrutura interna, até se relacionar com seus clientes e fornecedores. Essa escolha não é aleatória. São frequentes ações estratégicas buscando diferentes modos de organização de produção, sempre com o intuito de alcançar uma melhor eficácia. Deste modo, está necessário que a empresa se organize com o intuito de lidar de maneira eficiente com esses problemas informacionais, contratuais e de adaptação. Um exemplo prático muito recorrente dentro da organização de uma firma é sobre o funcionamento da estrutura organizacional da empresa, sendo ela uma estrutura centralizada ou dividida em unidades de negócio. Neste contexto, a estrutura centralizada permite um maior controle da empresa, tornando o mais possível conseguir uma coordenação melhor por meio de um único comando. Enquanto uma firma dividida em unidades de negócio perde essa capacidade de coordenação, já que o controle está dividido em unidades. Entretanto, utilizando uma abordagem descentralizada se torna mais possível criar mecanismos de incentivo que levam a um comportamento mais engajado de cada área do negócio, uma vez que ela está diretamente responsável pelos resultados apresentados pela empresa. Existem duas características notáveis que qualquer indivíduo que já teve oportunidade de conviver no ambiente de uma grande firma pode perceber. A primeira delas é que uma firma não possui um comando único e irrestrito, e a segunda é que o comando de uma firma não tem capacidade de resolver todos os problemas de modo maximizador. Tomando esse ponto de partida, essa linha de pesquisa orientou o foco de análise para o processo de tomada de decisões nas grandes firmas, em um contexto de mercadorias oligopolizadas e forte incerteza quanto a variáveis relevantes. Tornar a análise sobre o processo de decisão mais centralizada significa negar o pressuposto de maximização do lucro como único objetivo da empresa, já que deste modo, a ação da firma reflete objetivos múltiplos e conflitantes. Por exemplo, enquanto o objetivo de uma divisão financeira pode ser o controle dos custos, para a divisão de marketing pode ser o aumento do volume de vendas, tendo assim conflitos de interesse e pensamento. Entretanto, esses conflitos de interesse são inerentes a sistemas organizacionais. Tendo em vista isso, você pode se perguntar, dentro desse contexto, como ocorre o processo de decisões? Muito simples. Os diversos indivíduos que compõem a organização apresentam suas solicitações. Por regra, a multiplicidade de solicitações não pode ser atendida integralmente, uma vez que muitas solicitações são conflitantes. Diante disso, membros da empresa se agrupam e, de acordo com objetivos comuns, encaminham assim propostas de ação que contemplam as principais solicitações de cada indivíduo. A decisão final, por sua vez, cabe à alta direção da empresa, que, diante da multiplicidade de objetivos e dos limites na avaliação das alternativas disponíveis à firma, se contentam com uma única solução satisfatória e possível dentro do cenário em questão. Portanto, reconhece-se que, do ponto de vista de uma firma, não é nem econômico nem possível se empenhar em um computamento maximizador. Após a decisão de tomada, diante de possíveis conflitos internos, visando a solucionar o problema, a alta direção pode recorrer à medida não diretamente relacionada à atividade produtiva da firma. Essas medidas são, em sua maioria, instrumentos de compensação, incluindo transferência de recurso, redução de carga de trabalho e, entre outras. Tais medidas têm a finalidade de atenuar as divergências entre os funcionários quanto aos objetivos da firma. Uma firma pode abordar diversas estratégias e tomar uma variedade de decisões para se estruturar e se organizar. É isso que faz com que as firmas se diferem uma das outras, tornando-as únicas. Buscando apresentar uma visão mais profunda da firma, Ronald Coase, com sua preocupação para entender a abrangência e os limites de uma empresa, publicou em 1937 The Nature of the Film. Inicialmente, Coase identificou que o resultado de uma transação entre agentes econômicos apresentava custos. Estes poderiam ser tanto custos de coleta de informação quanto custos de negociações e estabelecimento de acordo entre as partes. Adiante, Coase apresentou que as transações poderiam ser feitas através de diferentes formas organizacionais, como mercado, contratos de longo prazo ou até mesmo internamente em uma firma. Coase observou que, em uma situação de custos elevados de uma transição por meio do mercado, poderia ser vantajoso tornada interna, ampliando o alvo do objetivo final da empresa. Acredita-se que, possivelmente, a contribuição mais importante do artigo escrito por Coase foi o enriquecimento da visão geral da firma. Antes, considerada um mero depositário da atividade tecnológica de transformação do produto, agora a firma se torna um complexo de contratos regendo transações internas. Faltava agora explicar como surgiu o tipo de uma transição e o que determinava sua magnitude, assim tornando possível identificar qual deveria ser a melhor forma organizacional a adotar. E, para essa explicação, Coase abordou o tema da economia dos custos de transação, cuja principal referência é o Willison. A economia de custos de transação parte de dois pressupostos comportamentais que é a diferença em um da abordagem tradicional. Se assume que os indivíduos são oportunistas e que esses indivíduos têm uma racionalidade limitada, ou seja, que sua capacidade cognitiva para processar informação disponível é limitada. William identifica nas transações três principais dimensões que, junto, tornam possível determinar os custos de transação. A seguir, a incerteza. A incerteza tem como papel principal a ampliação de lacunas que um contrato não pode cobrir. Em um ambiente de incerteza, por exemplo, os agentes não conseguem prever os acontecimentos futuros, tornando assim o espaço de negociação maior. E quanto maior esse espaço para negociar, maiores serão as possibilidades de perdas derivadas do comportamento oportunista de ambas partes. Por fim, sobre a especificidade dos ativos, fala-se que os ativos serão específicos se o retorno associado a eles depender da continuidade de uma transação específica. Quanto maior a especificidade dos ativos, maior a perda associada a uma ação oportunista por parte de outra gente. Consequentemente, os custos de transação serão maiores. Assim, William propõe uma ordenação dos diversos modos de realizar determinada transação, começando pelo mercado spot, passando por contratos de longo prazo e terminando na hierarquia. Conforme se caminha por essa ordenação de formas organizacionais, ganha-se em controle sobre a transação, ou seja, motivação. Caso a especificidade dos ativos seja nula, os custos de transação serão negligenciados, não havendo necessidade de controle sobre a transação. Nesse caso, a firma organizacional mais eficiente seria o mercado. Caso contrário, se a especificidade dos ativos for elevada, os custos associados ao rompimento do contrato serão altos, tornando então mais interessante ter um controle maior sobre as transações, optando, portanto, pela hierarquia. Teoria da agência A teoria da agência é também interessada em analisar características internas da empresa, sendo diferente da teoria berraviorista, é uma teoria inspirada na microeconomia tradicional. Porém, considera que informações não são completas e que sua coleta tem custos. Baseado em dois intérpretes nomeados como principal e agente, centralizam a introdução a uma relação de dois tipos de problemas transacionais, que devem ser considerados na decisão de como se organizam as empresas e suas relações com fornecedores e clientes. O risco moral, ou seja, é quando a gente faz uso da informação em seu benefício próprio, com a intenção de prejudicar o principal. Existem dois tipos, divididos em informação oculta e ação oculta. A informação oculta são as ações em que os agentes são monitorados e verificados pelo principal, mas ainda assim podem ter informações importantes para os fins mantidas exclusivamente pelos agentes. Um exemplo claro é um médico, o agente, ao atender o seu paciente principal e obter um diagnóstico. Por fim, pode receitar uma medicação ao seu paciente. Caso o paciente tenha interesse em saber seu diagnóstico exato para o uso daquela medicação, é possível que seja revelado o que acontece com o paciente. Ou também, o médico pode optar por não dizer o que o paciente realmente tem. Ação oculta são ações que não conseguem ser monitoradas pelos principais, isso que significa que a ação dos agentes não é observável. Por isso, acaba dificultando a mensuração do que de fato pode estar acontecendo, prejudicando a análise mais concreta de uma possível punição ou interrupção daquela ação. Um exemplo é na relação de uma seguradora, que seria o principal, e o segurado, que é o agente. O segurado, o cliente, faz um seguro na seguradora, que garante ressarcimento do valor integral desse carro, caso seja furtado, supondo que será mantido precauções de seguranças pelo cliente segurado. Como evitar deixar o carro na rua, mas, quando o cliente, que é o agente, tem o seu carro com a garantia do seguro, é possível que ocorra menos cautela. Consequentemente, ocorra um furto e o principal tem uma redução do retorno esperado no negócio. Um conceito que também deve ser ressaltado é a seleção adversa, que, diferente das anteriores relacionadas, é apenas relacionada ao pós-contratual. Esse conceito é relacionado a incertezas na compra e venda de bens e o interesse de venda e troca desses bens. Por exemplo, quando um produto é inferior, o vendedor pode não conseguir convencer o comprador da qualidade de seu insumo e vendê-lo por um preço mais baixo. Ou, caso seja um produto de qualidade e o fornecedor consequentemente queira vender em um valor elevado, o comprador, estando ciente ao comprar este bem, venderá em um valor mais alto este produto e, se o consumidor acreditar na qualidade do produto, poderá aceitar e pagar o valor que está disponível. Mas, existe uma solução para os problemas da seleção adversa, chamados sinalização, no qual o vendedor poderá fazer com que seja aprovado a qualidade do produto, através de informações precisas a respeito do bem. Por exemplo, a criação de uma campanha de marketing, que visa chamar a atenção do consumidor e ressaltar a qualidade do produto. Por fim, agindo como a sinalização, melhorando o problema de incertezas da qualidade desse bem. Caminhando para a teoria evolucionista, essa tem como referência três nomes. Richard Nelson, um professor americano de economia, e Sidney Winter, um economista, que juntos lançaram um famoso livro sobre a teoria evolutiva na mudança econômica, e, posteriormente, o economista Joseph Schumpeter. A incerteza é um fator predominante no comportamento de variáveis que medem as ações racionais dos agentes, sendo uma tarefa difícil perver fatos importantes ou até mesmo consequência das ações desses agentes. Desde o ambiente de certezas e avanços tecnológicos, os agentes procuram desenvolver métodos eficientes na organização para tomar decisões mais assertivas, mesmo com a incerteza futura. O tema central, voltado a tomar decisões, em diversas áreas é necessária coleta de informações. Esse processo de coleta de informação ocorre de forma codificável, ou seja, por meios tecnológicos obter o processamento de informações de rotinas. Existem dois tipos de rotinas abordadas por essa teoria. A primeira é estabelecida em um ambiente que torna o comportamento permanente, e a segunda trata-se de uma rotina que é conciliada a um ambiente estável. Por fim, a teoria evolucionista, o fator de incerteza é suficiente para não concluir rotinas adequadas, pois elas podem parecer ineficazes ao serem apresentadas. Por isso, é aconselhável, segundo essa teoria, criar contratos incompletos, prevendo mecanismos que mudem e possam ser alteráveis futuramente.